Bem amigos do Dimensão, muito boa tarde a você, nós estamos no Shopping da Praia, ao lado do Banco do Brasil, na emancipação. Entra, manda aí. Aí, Ana, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Mais uma semana. Mais uma semana, terminando agora, né, sexta-feira, encarando já o final de semana, né, o pessoal pra vir aqui participar dessas promoções, né? Último fim de semana das férias, né? Último final de semana de férias. Shopping da praia tem promoções pra vocês, material que veio e chegou, né? E aí, Ana vai falar pra vocês um pouco de cada coisa aqui. Eu vou começar hoje falando das promoções que a gente já tem, né, na loja, que são os moletons de vinte, a partir de vinte e nove e noventa e nove. Uma variedade de modelos e cores. E aí a gente também tem calças de moletom a partir de trinta e nove e noventa e nove, blusinhas básicas a partir de vinte e nove e noventa e nove. Dá pra montar um conjuntinho, né? Calça de moletom, né? Um também um moletom setenta pila. Dá pra mostrar o, dá pra montar um conjunto, inclusive o Alan tá mostrando ali, ontem a nossa patroa veio aqui nos dar uma dica, a gente repaginou toda a loja, a gente montou todos o, aqui a estrutura, né, da loja, tá lindo, gente, o cliente entra, já consegue ver a blusa que vai usar, a calça que combina com essa, com a outra, entendeu? Ficou muito legal. Muita peça aqui, se juntar toda essa loja aqui, mais de dez mil, vale a pena conferir, olhar, tira um tempinho pra vir no shopping na praia, ao lado do Banco do Brasil e Tramandaí. Nós temos muitas novidades chegando e eu quero destacar aqui também os tênis, a linha de tênis que chegou pra nós, da Vivaz, tênis lindo a partir de noventa e nove com noventa e nove, pra mulherada usar com a calça jeans, que inclusive está na promoção também, a partir de noventa e nove e noventa e nove, depois daquela sexta-feira que a gente fez, o pessoal veio em peso, as pessoas te elogiando, por sinal. Muito obrigado, muito obrigado. Muito legal, foi um chamado muito bom. Ina, falar pra gente, esse aqui, aqui tu separou aqui, nós temos muita coisa aqui, ó, que que é isso aqui? Aqui a gente colocou as promoções de calças jeans, porque como tava muito movimento, a gente colocou bem aqui na frente, bem na porta, o Alan tá mostrando ali, ó, tem marca da Detox, os modelos da Detox, né, que a gente tá vendendo aqui, ó, olha só que linda, a lavagem, a costura, o acabamento, perfeito. Começa a partir de quanto? Essas calças, elas estavam em torno de duzentos e noventa e oito, cento e oitenta e nove, baixou só pra noventa e nove, noventa e nove. Noventa e, cem pila? Pra cem reais, mais da metade do preço baixou. Então, assim, ó, tá muito linda, elas, ah, são os modelos que encaixam muito bem no corpo, ah, as nossas clientes estão amando. Sim, dá um designer bonito na mulher, né? Ainda tá falando desse tênis aqui, ó, o Alan, olha aí, ó, esse tênis aqui tá por quanto, Ana? Esse tênis aqui acabou de chegar, né? Chegou ontem, a gente já organizou ele ali, deixa eu só virar aqui pra mostrar pro Alan, olha, olha que lindo esse modelo pra usar com uma calçadinhas, pra usar com o look que tu quiser usar. Lindo, lindo, lindo. Tem branco, tem preto, tem aquele outro branco com preto, com os detalhes dourado, ah, os detalhes de oncinha também, pra quem gosta, né? Como eu, assim, dessas cores mais vibrantes, entendeu? Interessante que casa com qualquer roupa. Casa com qualquer roupa, veste com qualquer look, ficou perfeito. E juntando com, ah, tu pode chegar aqui na loja, montar o teu look, né? Com a calça, com o tênis, com a blusa. Isso é bom. Gente, são mais de 10 mil peças desse shopping pra você, olha, o que você imaginar, você encontra aqui. Aqui você tem, assim, ó, só uma amostra do que tem, tá? Tem promoção, mas olha o que tem de cabideiro aí, o que tem de, né, de material colocado aqui na loja. É uma super loja enorme, né? Com tudo que você precisa. A gente está continuando com a nossa promoção de conjuntos, eh, de sutiãs, que é dois por cinquenta reais. Os conjuntos de peças íntimas, né? Com rendas, com várias cores, pra mulherada também. A gente vai prosseguir também com a promoção dos edredons, ainda, né, mais esse mês, talvez, um mês que vem. Aproveitar a cena do inverno. Isso, aproveitar, porque em seguida, já entra, né, vários produtos em liquidação, o pessoal pode já ir aproveitando, né? Quanto que está esse material? Os edredons, a vista, tu ganha trinta por cento de desconto e a prazo, se tu fizerem três vezes, tu ganha vinte por cento de desconto. Então, vale muito a pena. São muito bonitos mesmo. Que coisa boa. Bom, nós temos aí tudo que você imagina, jaquetas, roupas, material infantil, masculino, juvenil, feminino, pra vovó, que tá aí, tem material muito bom também, tênis, vale a pena? Vale a pena. Pra vovó, que gosta do chinelo quentinho, a gente ainda tem também, a gente tem pijamas, apeluciado, a gente tem blusas térmicas ainda, tem ainda uma variedade de modelos. Ah, quero também destacar aqui, que chegou pra nós, essa semana, as camisas Apolo. O pessoal tava pedindo, né? Camiseta Apolo, manga curta, a gente acabou de colocar. Já chegou ali alguns modelos também. Ah, chegou as camisas Apolo com preço a partir de quarenta e cinco até noventa e oito. Depende a marca, depende o tamanho, né? Mas a gente tem uma variedade de preços e modelos. Olha só, deixa eu pegar aqui um pouquinho, vem, vem pra cá, Inna, vem pra cá. Olha aqui, ó. Aqui você tem uma ideia, né? O Alan tá mostrando, né? Aqui você imagina, todos os departamentos aqui tem um pouquinho de cada coisa. Tem um pouquinho de cada coisa. A gente tem calçados, tem bolsas, tem roupas, né? Tem uma variedade de modelos. O que tu precisar, tu tem aqui um pouquinho de cada produto. Bom, nós estamos no shopping da praia, do lado do Banco do Brasil, pertinho da ponte, no central, no coração de Tramandaí. Exatamente, aqui na Avenida Emancipação, um quatro, cinco, ao lado do Banco do Brasil. Temos em Cidreira. Temos em Cidreira também, que a nossa loja é bem grande, fica bem no centro também, bastante procurada. O pessoal gosta muito de lá visitar a nossa loja, vem aqui, visita aqui também. Mas o preço é quase o mesmo? É, o preço é quase o mesmo. Claro que vai mudar, né? Tem alguns produtos que tem lá, que não tem aqui, mas dependendo, né? A gente pede, ah, tem aí nessa loja, daí a gente pede pra trazer, entendeu? A gente sempre dá um jeito pra agradar nos clientes. Dá um jeito. Tem a Outlet na Fernandes Bastos. Tem a nossa Outlet também, com os preços maravilhosos, né? Pra quem quer dar um presente, pra quem precisa de um produto mais em conta. A gente tem pra todos os gostos. Eu vou ter que levar aí, né? Pra fazer uma reportagem na Outlet. Nós vamos ter que dar uma geral lá, né? Vamos, adoro. Tem que dar uma geral por lá. Bom, fico convido, semana que vem. Vamos, eu topo. Então vamos. Pra dar uma geral na loja e mostrar tudo que tem por lá. Gente, essa, essa loja é o Shopping da Praia. Entra, manda aí ao lado do Banco do Brasil. Entra, manda aí ao lado do Banco do Brasil, pertinho da ponte. Nosso horário? Nosso horário das nove da manhã até as dezenove horas, daí. Sábado e domingo? Sábado, no domingo a gente fecha ao meio-dia e no sábado o nosso horário é normal, daí. Muito obrigado. Nós que agradecemos a presença de vocês mais uma vez aqui. Tá aí, então. Vem pra cá. Tá precisando uma roupa, de um material pra viajar, praia Gramado, praia Ibro-Borto Alegre, Santa Catarina. Compra aqui, tá certo? Obrigado a vocês. Obrigado a todo mundo. Shopping da Praia. Obrigado. 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 Obrigado.